Salve galera! Eu estou aqui hoje com o Fliperama Multijogos do Clóvis Bispo. O Clóvis entrou em contato comigo, viu meu vídeo aí no YouTube, no canal aqui, né? E entrou em contato comigo e já decidido, já depositou o dinheiro na conta, já escolheu a arte e eu tô aqui fazendo o controle dele, né? O Fliperama. Então tá aqui pronto, eu já tinha mostrado o Clóvis já anteriormente, né? O tema que ele pediu do God of War, confeccionei pra ele do jeito que ele viu, aprovou a arte aí e agora nós estamos aqui. Aí o que é que nós temos aqui? Nós temos, como você sabe, o Fliperama e ele também é controle arcade. Tô com duas telas aqui, só mostrando a demonstração rápida. Então, às vezes o pessoal tiver com dúvida aí, é o seguinte, aqui ele vai funcionar, vou colocar um jogo aqui de dois aqui, ó. Vou colocar um Fatal Fury aí, só pra relembrar um pouquinho aqui. Então ele funciona em dois players, pra todos os joguinhos que forem de dois, você vai jogar tranquilamente. E ele funciona também como controle arcade. Ou seja, você tem seu Play 3, o seu Playstation 4 e no seu PC e quer jogar também, ele além de ser o Fliperama, ele vai te dar esta opção aí. Então você vai conectar dois cabos, você conectou dois cabos, você vai jogar dois players. aqui por enquanto, vamos lá, tô só jogando aqui mesmo, aqui eu, dois players. Então tá aí funcionando o Fliperama, né, o monitor da esquerda. Beleza. Aí você quer jogar também no seu Playstation 4, por exemplo, você vai pegar o cabo USB, que já acompanha o produto, e vai conectar, tem uma saída aqui atrás, você vai conectar ele na saída aqui atrás. Pronto, ele já tá jogando aqui, ó. Se quiser jogar de dois, coloca dois players, liga dois DualShock, que essa versão é com o DualShock ligado, e aí você vai jogar os dois players. Então, é isso aí galera, só pra vocês terem vendo aí, mais um controle pronto, funcionando. O Clovis aí, a galera tá aguardando ele aí, né, daqui a pouco eles tão divertindo bastante a turma aí. Bom, vou ficar por aqui, deixa eu embalar. O Clovis tá ansioso aí, vou mandar pra ele ainda hoje, pra ele tá recebendo aí. Se vocês têm assistido o vídeo aí, aquele muito obrigado, aquele abraço, valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho